Eu vi muita coisa... a gente achava que era ansiedade de separação e aí depois conversando com o Rafa, a gente viu que é um problema de hiperapego. Um hiperapego extremo, então ele não fica sozinho em casa, ele não consegue ficar mais de um minuto sozinho, então ele destruiu portas, ele estragou câmera, que estava em uma altura gigante, porque ele morre de fiação, ele raspa muita porta, ele começa a se automutilar. Então, acho que ele apresenta esse problema já desde cedo, mas agora a gente mudou recentemente, então acabou ficando mais forte e o tempo que ele fica sozinho ficou menor. E aí eu li muita coisa, eu chamei adestrador e aí acabou não funcionando. E aí foi quando a gente recebeu a indicação do Rafa e aí ele começou a dar uma outra visão para a gente do problema, de como trabalhar com ele, essa questão do hiperapego que a gente fazia também, acho que muita coisa, não vou dizer errada, mas muita coisa sem o conhecimento adequado de como fazer e de como tratar. Então, a gente começou a fazer alguns treinamentos para ele, para não levar ele em todo lugar, então a questão de seguir no cômodo, porque antes, inclusive, quando um de nós tomava banho, como ele sempre foi muito quieto com a gente, ele deitava, então, debaixo dos armários do banheiro, ele se escondia e ficava lá durante banho e essas coisas. O Rafa passou algumas dicas de como a gente trabalhar com a caminha dele sendo mais interessante do que a nossa, para a parte de dormir. Então, acho que em uma semana aí que a gente tem trabalhado, ele já não vai mais à noite. A hora de dormir, ele direto vai para a caminha dele, deita e ele só levanta de manhã, que é a hora que a gente está fazendo o passeio de gasto de energia. Então, ele não tenta mais subir, a gente não tem mais que ficar tirando ele da cama, é um processo automático. E aí, a gente continua fazendo, conforme ele vai, deitou na caminha, a gente vai lá, reforça ou com petisco, ou quando a gente está sem nada na mão e a gente vê que ele deita, vai lá e faz só um carinho mesmo.